Eu vou fazer uma panqueque de milho recheada com ratatouille à Brasileira. O que você acha? Eu confio no chefe. Tá bom. No primeiro passo, vamos fazer a massa da panqueque de milho. O fubá, o ovo, a farinha de trigo. Manteiga derretida. Eu vou botar água, mas não vou botar tudo, não. Vamos ver a consistência e depois a gente acerta as ponteiras. Vai lá. Um pouquinho de sal. Pode desligar. Um pouco difícil de desligar, não vai? Ok, olha só. Você vê que é igual uma massa de panqueque, né? Vou deixar essa massa descansada ao tempo de preparar a nossa ratatouille, Batiste. Eu vou começar pela berinjela. Vamos começar a fazer a ratatouille. Vamos. Cebola, alho picado. Vou botar bastante de alho, porque alho vai dar um gosto bom. E vamos deixar isso soar. Você viu que a cebola é a cebola rocha cortada em poucos grandes. Então, vamos colocar a batata ou o nham demora um pouco mais a cozinhar. Então, depois que a gente joga a primeira na frigidaire. Temperar um pouquinho, já. Com sal e pimenta do reino. Vou botar um pouco de dente de maus. Essa caramelização da panela de ferro é muito importante para os legumes. Tem o açúcar dos legumes que agarram no fundo da panela. E dá um gosto muito bom. Chuchu. Pode botar o pimentão também. Olha que maravilha, Batiste. Tá lindo, Chef. Kiabo. Temperar mais um pouquinho agora. Pode botar chuchu berinjela. Chuchu. Olha só, é uma misturada de legumes, meu amigo. Sensacional. Pode colocar um cogumel. Você cortou um cubinho também. Cogumel de Paris. E aí, Batiste, a missaracatu, eu vou colocar também laranja. Ah, laranja. Vou botar o suco aí dentro agora. Aham. Banana agora, Batiste. Você quer que eu corte como? Um cubo também, um cubo. Maçã verde cortada em cubo também. Isso vai dar uma acidez gostosa. Tomate sem pele e sem semente. E aí, Batiste, a safran brasileiro, um pouquinho de canela, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de cominho, cuidado que o cominho é forte. Tá pronto essa ratatouille. Vamos deixar isso esfriar um pouco. Olha que coisa linda, Batiste. Lindo? Muito bem. Guarda aí. Vamos fazer as panquecas? De azeite na minha frigideira. Não precisa ser muito fino, não, tá? É um cheiro de pomonha. De pomonha? De pomonha. Ok, vamos deixar tostar um lado. A gente precisa de uma espátula para ajudar. E ela fica linda, né, a cor? Fica amarela, né? É. É uma massa de milho. Vamos para a segunda, aí não precisa mais de gordura. Pronto. Acabou as panquecas. Agora eu vou aproveitar esse resto de massa para fazer uns biscoitos crocantes, que vocês já sabem que eu gosto de crocância, né? Aham. Espalho um pouquinho. E fazer tipo um taco, sabe? Aham. Esse silpate ajuda muito em casa, que é um negócio que é antiadirante. Agora, se você não tem esse silpate, pode ser um papel manteiga. Vai, ela bota no forno. Tente tostar um pouquinho, diria, de 15 minutos. Forno não muito o queijo, né? 160 graus. Ele fica de olho para não queimar, tá? O que você fez? Febrou tudo, né? Não. Febrou, não. Derramou. Virou um pouco. Vamos enrolar as panquecas agora? Sim. Vamos botar essa ratatou tropical bem temperada aqui no meio. Aham. Agora, a gente vai dar uma enroladinha nisso. Mas tem que apertar bem, tá? Tá. Vai, enrola. Qual é uma panqueca na idade? Charuto, né? Charuto. Ó. Pronto. Pega um tabulé. Aí, vamos cortar. Vamos botar atrás por pessoa. E esse aqui vai no forno. Vai ficar crocante, entendeu? Vamos finalizar esse plato. Tira os biscoitinhos. Ah, tá lindo. Tá bom já? Bota os outros no forno. Vamos uns 10 minutos, mais ou menos, 180 grados. 10, 15 minutos. Para esquentar o negócio, tostar um pouco a panqueca. Vamos fazer um molinho rapidinho de creme de leite azedo. Vamos botar o limão aqui. Um pouquinho de sal, só pra temperar. Quando eu boto o limão, a creme engrossa. Vamos montar, tá? Creme de leite azedo. Assim, não precisa de muito, não, tá? Vamos botar. Um assim. Um assim. Um assim. Um assim. Um nosso biscoit. Isso é pra gerar um crocante. Pega umas ervinhas, umas flores, umas coisas bonitas aí. Assim, bonita, essa, para a mulher, uma coisa mais feminina. Um pouquinho de azeite. A laranja só. Um. A safran brasileira. Pronto. Um. O. Tchau.